e falamos amigo vamos ver quem foi que ganhou na prova do líder Thiago vamos ver né né lixo tá ali ó passando aí e vamos que vão aí quem ganhou não foi isso lixo quem ganhou a prova do líder para os amigos 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 aí bom liga a voz aí para me escutar é isso aí vamos que vamos os dois que foi o líder mas ele vai Thiago que foi o líder Thiago é o o pelo escuro deixou ele ser o líder é isso aí ganharam que escuro e Thiago lá a prova do líder e e que o escuro e deixou Thiago ser o o líder né porque tinha aquele negócio de sorte não para o rio é isso aí meus amigos vamos que vamos